5 momentos incômodos de Nayar Azevedo no BBB 22 1. Mastigando de boca aberta 2. Cantando berrando 3. Reclamando da louça Quero saber quem já sujou a cozinha e não limpou Todo mundo Eu sou dessas, viu? Quarto pedindo para a produção mostrar o que ela fez ontem Às vezes pela exaustão eu não me liguei Pode aparecer na tela que eu fiz, por favor, produção Quinto pisoteando a barata sem sapato É xepa aí Barata, viu? Barata? Barata?